Reforço nas linhas de crédito rural. O Banco do Brasil disponibilizou R$ 1 bilhão para o financiamento de máquinas e equipamentos agropecuários, um complemento para a safra 2020-2021. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, falou em suas redes sociais sobre esse recurso para os produtores rurais. Nesta safra, desde julho, já disponibilizamos R$ 236,3 bilhões em recursos, sendo que destes R$ 57 bilhões foram para investimentos. O desempenho tem sido fantástico, com crescimento de contratações e mais crédito para o nosso campo. O agro, com muita confiança no Brasil, tem aplicado e demandado mais recursos. Para atender essa demanda, com muita agilidade, o presidente André Brandão, do Banco do Brasil, está trazendo mais R$ 1 bilhão para o financiamento de máquinas e equipamentos, ampliando, assim, mais recursos para o campo e apoiando toda a cadeia produtiva. Obrigado. Obrigado. Obrigado.